E aí, olha nós aí de novo galerinha Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Ixi, já acabou a marcha de novo Olha nós aqui ó, de vizinha Indo trabalhar, mó veneno A moto não anda A moto vai chegando nos 80 por hora, parece que vai desmontar, coitadinha Mas tá quebrando o mau galho A Pfizer foi embora, não fez uma boa história aí na nossa família Mas tá valendo né, acontece Tô pesquisando outra motinha aí pra comprar já Só que eu não sei, tô em dúvida se eu pego uma CG novamente Se eu pego uma Falcon, apareceu duas aí Uma CG bacana e uma Falcon também A CG se eu não me engano é 2012 Tá com 25 mil quilômetros rodado A Falcon é 2001 Tá com o kit todo da 2008 Tá linda, a Falcon tá linda, é verde E... Tá show, tá show Olha a tiazinha, deixa ela atravessar É... Só que aí eu tô em dúvida, mó Eu não sei Tô pensativo Mas vamos com calma aí, tô sem pressa Eu tenho carro ainda Tem a motinha da minha mãe pra quebrar um galho aqui quando precisar E aí dá pra procurar com paciência, né Pra não acabar fazendo uma besteira Ih mano, agora ferrou Nós travou aqui e vai travar lá no... Vai fechar o farol lá na frente Olha lá, já fechou esse já Tá valendo, tá valendo Tá chegando já Então, nós demos uma geral na motinha da minha mãe Levamos pro mecânico dar uma olhada Dar uma regulada nela, pá Ficou massa, ficou bacana Eu vendi a Pfizer nessa agência aí, ó Tá nessa agência aí, ó Mega Motos Vendi aí Vendi pelos mesmos 8 mil que eu comprei Na troca o cara me pagava 8,700 E no dinheiro ele falou que pagava 8 mil Aí eu preferi pegar os 8 mil As motos que tava aí pra... Na troca, tinha XRE, CV300 Tinha Lander, tinha Pfizer também Tinha Teneré, aí eu... Tinha CG também, só que a CG dos caras Tava cara demais, cê é louco Aí não vira, né Tinha uma Falco também preta 2008, só que 12 mil reais, mano Ah não, cê encontra mais barato aí No particular, né Então, tô sem pressa, tô tranquilo Vamos fazendo uns videozinhos aí de bis De carro Teneré do meu irmão O ruim é que eu tô sem meu celular, né E ainda não voltou da assistência Na verdade voltou ontem Fui buscar e a peça que os caras trocaram Já tava com defeito, velho Não tive sorte com esse celular Nunca mais eu compro um celular LG Na minha vida É E eu não tive sorte que a Pfizer também Da Yamaha Já peguei a moto cheia de problema Me fez desanimar pra caramba Com a marca Não vou falar mal É... Engrandecer a Honda E querer meter o pau na Yamaha Porque é o seguinte Não é todos os casos Eu tô falando de mim Do meu caso Da minha opinião Eu desanimei com a marca Mas Não foi por causa dos problemas Que tava dando Os problemas que tava dando Foi mal uso do dono anterior Que comprou a moto zero quilômetro Só rodou, rodou, rodou Nunca fez uma manutenção Não fez bosta nenhuma E aí ficou tudo pro próximo dono Fazer, né No caso eu Então eu não Não vou culpar a marca por isso O que eu não gostei da Pfizer É velocidade final Horrível Minha CG lá que eu tinha A Matilde andava mais Que a Pfizer de velocidade final E... Que mais? E o motor barulhento, mano Motor da Pfizer Pelo amor de Deus, velho Que motor zoado Barulhento do cacete O que a CB300 E a Twister Bate de relação Ela faz um barulho Assombroso Pior no motor Mas assim Eu prefiro muito mais Ouvir o barulho da relação Batendo Do que aquele barulho do motor Não dá não Horrível O que mais? Ah, a bateção do cacete Na... Da corrente Na balança Não gostei Não gostei mesmo A gente incomoda Até umas horas A corrente bem esticadinha Bem lubrificada Mas não adianta Bate mesmo E eu participo de alguns... Participava, né Agora até saí De alguns grupos de Pfizer No Facebook O pessoal falava a mesma coisa E o amortecedor traseiro dela É crônico também Dá problema Assim que eu peguei Eu tive que trocar, né Muita gente fala mal Desse amortecedor traseiro É problema... Problema crônico Da... Da Pfizer A moto é macia Confortável Tem uma retomada Muito boa Mas não me impressionou Em nada Então aí eu desanimado Já com a moto Ao invés de querer Ficar gastando Que ia ter que trocar A embreagem Troquei o disco traseiro O ruim da Yamaha É que tem que ser Tudo original E é tudo olho da cara Muito caro Muito caro mesmo Tem que ser tudo original Coloquei um disco de freio E... Nas pastilhas de freio Paralela atrás Nossa Ficou horrível, mano Ficou pegando Ficou arranhando Nossa Ficou um lixo Aí eu fui na autorizada O cara falou Que ia ter que colocar o original Original O kitzinho aí Ia sair 400 e poucos reais A embreagem O kit da embreagem 900 reais Aí eu abandonei Gastar mais um barão e pouco Logo agora Que estou construindo Não, você é louco Estou fora Aí eu mandei a moto embora Recuperei meus 8 mil de volta E já era Vamos nessa aí Arrumar outra motinha Estava pensando em pegar Uma CGzinha mesmo Mas pesquisar com calma aí Para não Não pegar nada na pressa Beleza? Então é isso aí, galera Tamo junto Forte abraço Um beijo no coração de todos E é nóis Um videozinho só para trocar Uma ideia da hora Tamo junto E aí Um beijo no coração de todos